E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis. Falou! E aí Se inscreva no canal, ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada. E aí Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada. 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 Não esqueça de deixar o like, hein. Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?